Vestida de camiseta com a foto do sobrinho e o pedido de justiça, Maísa não consegue entender por que Júlio César Guimarães da Silva, de 18 anos, foi assassinado com oito tiros enquanto dormia no último dia 21 de maio. A vida dele era só a igreja, o trabalho, a escola que ele estudava. E assim, ele estava levando bastante jovens para a igreja. Aí é uma coisa inexplicável. Júlio César sempre morou com a tia Maísa em São Miguel do Araguaia, mas na cidade não tinha emprego. Ele decidiu se mudar para Mozarlândia para trabalhar como jovem aprendiz. Quando fez 18 anos, conseguiu ser contratado em um frigorífico e dividiu o tempo entre o serviço e as várias atividades na igreja, principalmente a música. De acordo com a família, numa dessas apresentações, Júlio César cantou um louvor com uma jovem. Um vídeo foi postado nas redes sociais e gerou ciúmes. Logo em seguida, ele foi morto. Ele aparece cantando um hino ao lado da moça. Depois disso tudo aconteceu. Então ele não tinha outro motivo. Ele era um menino que não tinha respeito com ninguém. Ele era um menino que não ia nem festa. Ele era um menino que não saía de casa a não ser para a igreja. O suspeito do crime é Victor Edgar Cipriano de Souza, que está foragido. Inclusive com cartaz de procurado por outros crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Câmeras teriam flagrado o envolvimento dele no assassinato de Júlio. Algumas câmeras de segurança pegou. Só que todo mundo, assim, dele não só matou, como ele carregou o celular, carregou um tênis dele, sabe? Assim, as coisas, só que todo mundo fala que sabe que foi ele. A família do jovem pede o empenho da polícia para procurar e prender o assassino. Já está tudo com a polícia, ele fala para a gente que está em sigilo. Eu ligo lá, eu procuro o delegado e fala que está caçando, que está investigando, que está chegando. Mas agora, dia 21, já faz um mês que tudo isso aconteceu e a gente não tem, sabe, nenhuma resposta da justiça. Era o que a gente queria, pelo menos, não tá, a gente sabe, a gente vai prender. É porque a gente que é família é muito doído. Antes de ser morto, Júlio escreveu uma carta onde fala de sonhos e objetivos de vida. Entre eles, não desviar do seu propósito de fé, pagar todas as contas, ganhar mais vidas para o Senhor, se referindo à obra de evangelizar, terminar os estudos, abrir uma empresa, se casar com uma moça que ele gostava e a bênção para a família. O maior alvo dele era ganhar vidas para Jesus. Agora, eu, como tia, como eu me considerava como mãe, a minha mãe, o meu pai, minha irmã, que é a mãe dele, que está sofrendo muito, a gente se pergunta, aonde os filhos da gente estão seguros? A gente nunca teve uma reclamação, uma queixa de alguma coisa de errado do Júlio.